E agora, de quanto em quanto tempo eu tenho que suplementar durante os meus treinos e provas longas? Vamos juntos? Bom, quem não assistiu o vídeo anterior, vale a pena voltar lá, conferir e entender a temática para a gente poder agora, de fato, somar com as informações e a gente conseguir, de fato, ter tudo num like só para vocês entenderem o quão que a gente deve suplementar, substituir o gel, como usar o gel, quais são as opções, quais são os mitos e verdades para daí a gente poder entrar agora na temática do como utilizar tudo isso, tá bom? Então, corre lá, confere o vídeo anterior antes de assistir esse daqui. E, para quem já assistiu o anterior, vamos para esse aqui. Bom, o que a gente realmente precisa, e quando a gente está falando de provas realmente longas, a gente precisa entender que o nosso corpo funciona como um carro com gasolina. A hora que o tanque acaba, eu preciso dar um reforço maior para que realmente ele continue funcionando. Isso não acontece com o carro, mas acontece com a gente. A gente consegue depretar o nosso estoque de carboidrato que nós temos que se chama glicogênio e, mesmo assim, continuar performando uma vez que a gente dá doses, ainda que menores, ao longo de toda uma prova e que, em geral, essa é uma realidade que a gente conta nem dura sem provas acima aí de 21 quilômetros, né? E de quando e quanto tempo e como eu tenho que suplementar? Óbvio, inicialmente, procure o seu nutricionista para ele poder entender suas individualidades, que essa parte principal é a mais importante. Mas existem algumas coisas que são realmente gerais, que é pelo menos o mínimo que a gente precisa para conseguir, de fato, performar dentro de uma prova e conseguir replicar aquilo que a gente realmente anseia. E aí, para quem pratica maratona, conhece o famoso muro dos 30 quilômetros, né? Que depois dos 30, você, além de ver um muro gigante na sua frente, você vem de gente caindo para um lado e de gente para o outro e um monte de gente quebrando. Isso porque, de fato, a suplementação antes não foi feita adequadamente. Por quê? Depois de uma hora e meia, mais ou menos, no máximo duas horas, se o seu estoque de lipogênio for muito bom, se for um cara extremamente treinado, ele simplesmente já acabou. Então, depois disso, que esse é o nosso estoque de gasolina, de nosso combustível, depois que isso acabou, é só realmente reposição vioral de carboidrato que vai te ajudar a permanecer na prova. Então, se não for adequada essa suplementação desde o começo, realmente chega uma hora que o carro fala, não consigo mais. Qual que é o ideal? Consumo de carboidrato por hora mínimo. São 60 gramas de carboidrato por hora de prova. E isso corresponde ao quê? Para quem já está familiarizado com um gel de suplementação, no mínimo, 3 gels por hora. Isso é o mínimo. Para quem está realmente performando e buscando tempo, isso tem que subir um pouco mais. E a gente só consegue aumentar essa quantidade de 1, ingestão e 2, absorção de carboidrato, treinando. Existe muito treino. Não só de logística e físico e realmente conseguir ingerir tudo isso por hora, como também treinar o nosso intestino a conseguir absorver tudo isso. É tudo treino. E realmente, por isso que não adianta chegar duas semanas antes da prova da maratona e falar, quero uma estratégia. Não vai adiantar. Realmente, vai e faz o que você já treinou. Porque a gente precisa realmente de macro ciclo aí, de preparação, para de fato entregar uma boa prova no final. Mas quer? Não consigo. É impossível ingerir 3 gels por hora que girar 4. E que bom que existem opções no mercado que nos permitem usar outras estratégias que não é só o gel. A gente mostrou isso no vídeo anterior, então volta lá e confere. Tem aqui um likezinho rápido para vocês terem uma ideia. Mas o ideal é realmente a gente ingerir pelo menos de 15 a 20 gramas de carboidrato a cada 15, 20 minutos. Esse é o mínimo, de fato. E aí eu garanto que com certeza esse muro aí dos 30 quilômetros não vai existir. Vocês vão conseguir performar muito bem, terminar a prova muito bem e pior. E o melhor, que é o que muita gente às vezes não espera que vai acontecer. Terminar a prova muito bem, sair caminhando para o braço e realmente curtir depois esse pós-prova que eu acho que é o mais gostoso que é o momento de vibração. E não a gente terminar a prova dizendo que eu preciso ir para o hotel, correndo ou para casa porque não consigo nem andar. E alguns casos que vão realmente até para o hospital porque realmente não fez uma boa suplementação. Então, gente, brinquem. A gente tem gomas, a gente tem mel, a gente tem gel mais líquido. Todos esses, a gente tem gels mais frinosos no mercado, a gente tem o Apple, a gente tem uma gama de formas de conseguir suplementar. Mas o mais importante é, peguem tudo isso, testem em todos os treinos longos. Fornem os treinos longos de vocês, de fato, uma preparação real de prova. Simulem a prova em todos os longos. Isso é importante também para a adaptação intestinal. Façam isso acontecer, vejam o que mais se adequa ao paladar e deglutição e o que mais for importante. Treino tem um testinho aqui, muitas intercorrências doente tem nos longos. Sim, acontecem para quem já viveu, vive isso ou passou, já viu amigos passando. Então, testem, usem, conversem com o treino de vocês, peçam orientação e depois só vai lá e arrasa. Gente, então, recapitulando, em 20, 20 minutos é super importante que você faça uma reposição de carboidrato durante o seu treino, a sua prova longos, tá bom? Aquele mito, ou não mito, né, mas a recomendação que vem nas embalagens é suplementar cada 40, 45 minutos, que vem realmente escrito pelos fornecedores e recomendados, ela é realmente válida. Mas para quem vai correr, até uma hora e meia ou duas horas no máximo. Para quem realmente vive o Endurance e faz o Endurance, essa recomendação não funciona. E ela não funciona não é porque só eu estou falando. E isso realmente está em todos os nossos artigos científicos de Endurance. Então, é realmente comprovado que a necessidade de suplementação de carboidrato para quem vive o Endurance é completamente diferente das recomendações que vem para a maioria das pessoas. Então, isso aqui é uma recomendação extremamente geral. Para quem vai para uma academia, faz o treino de corrida, curto, junto com uma musculação. Então, é para mais um pessoal voltado para a qualidade de vida, para o wellness ou para uma corrida curta. Para quem vive o Endurance e está buscando performance e rendimento e precisa cuidar também da saúde, é fundamental que a gente faça uma suplementação adequada de 20, 20 minutos com o tempo máximo, tá bom? E tudo é treinável. Não necessariamente por dia que você vai conseguir colocar de 20, 20 minutos, mas é necessário treinar. Uma vez treinado, garanto, todo mundo consegue. E super importante para vocês entenderem o que eu quero dizer com Endurance. Isso quer dizer que são provas, pelo menos, acima de 2 horas de duração. Então, não considere tanta quilometragem, mas principalmente o quanto tempo que você está em atividade física constante. Então, acima de 2 horas, fique atento. Não somar as recomendações de 40 em 40 minutos que vem escrito no GES, que aí você tem que seguir. Então, busque a orientação e faça da maneira certa. Bom, gente, esse mundo de Endurance é tão complexo que dúvidas, sim, podem existir. Então, não deixe de trazê-las. Fala aqui comigo, manda essas dúvidas para o Silvio, que está aqui atrás das câmeras assistindo tudo. E não deixe de seguir o canal. E esteja aqui com a gente sempre, porque a nossa grande meta é levar o maior número de informações para você. Então, fica aqui com a gente e bora sempre também, hein? Tchau, 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 tchau.